Oi gente, acho que não é um momento de tristeza só pra TV brasileira, mas pra cada um de nós brasileiros. A apresentadora, Palmira Nery da Silva Onofre, a vovó palmirinha, infelizmente nos deixou nesse domingo 7. Segundo familiares que postaram nas redes sociais, ela teve problemas inais crônicos. A família consternada e inconsolável comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre. Palmirinha, de 91 anos de idade. Pois é, ela fez parte da história da nossa TV, brilhou na Record, brilhou na Netflix, fez várias participações na TV Globo e encantou muita gente. Palmirinha era considerada uma das celebridades brasileiras mais queridas entre todo mundo, entre todos os famosos e anônimos. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. O bloco social também de luto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.